Quando você passa por resultados adversos, isso cria talvez uma expectativa, cria um laço talvez mais forte entre os atletas também, de tentarem recuperar e mostrar que tem capacidade e tem condição de fazer coisas melhores principalmente. Mas é coisa natural, nós temos muita tranquilidade, apesar da vitória, a gente sabe que a classificação ainda depende da última rodada e a gente tem que estar focado nisso.